Gente, um projeto do curso de contabilidade da UFMS, Campos aqui de Três Lagoas, está concorrendo à etapa nacional de um concurso de educação fiscal. O projeto de extensão ministra palestras em escolas para esclarecer a importância dos impostos. O que é cidadania? O tema faz parte de um projeto desenvolvido por alunos e professores do curso de contabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas e busca ensinar os jovens desde cedo a compreender os direitos e deveres dentro da sociedade. O coordenador do projeto de extensão, Cleuson dos Santos, detalhou a ação. O projeto nosso visa, junto aos estudantes do ensino fundamental e médio, discutir a função socioeconômica dos tributos. Esse é o foco. Só que como é um tema delicado, a gente parte inicialmente do que é cidadania junto aos estudantes, mencionando o conjunto de direitos e deveres que ele tem dentro da sociedade. E aí a gente chega até a função socioeconômica desses tributos, mostrando para o aluno do ensino médio fundamental que eles estão usufruindo de vários direitos, de função de estruturas públicas, mas eles também têm deveres, inclusive de cuidar toda essa estrutura pública, bem como também acompanhar e fiscalizar a boa aplicação desse recurso público. O projeto é desenvolvido por meio de palestras ministradas para alunos do ensino fundamental e médio em escolas públicas e privadas. Parcerias com a Secretaria Estadual de Fazenda possibilitaram o desenvolvimento do material didático de apoio com livros e apostilas. Agora, a equipe que tem mais de 100 alunos e 15 professores de Três Lagoas concorre em a etapa nacional de um concurso que estimula a educação fiscal. Nós temos encontros ali em escola por escola, turma por turma, esse é um diferencial do nosso projeto, que vai de 40 a 50 minutos, em que a gente trabalha no diálogo, no olho no olho com os estudantes. E por fim, nós entregamos um material para eles de produção própria nossa, uma cartilha com orientação de todo o projeto, e também fazemos ali a entrega de materiais complementares, de parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado. E por fim, também aplicamos um questionário para avaliar qual foi a percepção deles e também a perspectiva de disseminar esse assunto de educação fiscal. Nós estamos bem felizes, representando aqui o Estado de Mato Grosso Sul, esse Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Foram 248 projetos, estamos aí num grupo bem seleto. Então, estamos assim, bem felizes, com boa perspectiva, e buscando incentivar mais os alunos a participar. Então, essa indicação ou prêmio aí entre os melhores, tem incentivado os professores e alunos a dar continuidade até ampliar o nosso projeto. Então, estamos aguardando aí nos próximos dias o resultado, com boa perspectiva. Campanhas de educação fiscal são realizadas desde 2011 pela UFMS. E somente na edição de 2024, a equipe conversou com mais de 1.800 alunos e até visitou o município de Inocência, que fica a 140 quilômetros de Três Lagoas. O projeto não só beneficia as crianças e adolescentes, mas auxilia os universitários que atuam na área contábil. Como relatam as alunas Rosângela Correia e Ana Carolina, ambas do quarto ano do curso de contabilidade. Ele é muito bom, porque eu tive a oportunidade de aprender mais sobre assuntos que às vezes a gente vê na teoria de maneira superficial. E eu tive a oportunidade também de participar de um outro curso pelo Cefaz, que o professor também indicou, que também é um aprofundamento muito grande na área fiscal. Então, agrega muito, profissionalmente falando, educacionalmente falando, e a gente acaba ficando mais visível também. Eu sou atuante da área fiscal, eu trabalho no escritório de contabilidade e a área fiscal é a minha área de conhecimento. Então, assim, eu ingressei no mercado de trabalho aos 22 anos. E foi só trabalhando diretamente com essa área que eu consegui identificar a importância de pedir uma nota fiscal, o quão isso facilita o trabalho do Estado para fazer a fiscalização no recolhimento dos impostos. E o nosso projeto, ele leva esse ideal que eu tive apenas no contato do mercado de trabalho para as crianças desde pequena. Desde o ensino fundamental ali, a gente já consegue mostrar para eles com clareza o quão é importante o pedido da nota fiscal, o quanto isso vai ajudar o Estado a fiscalizar, porque o Estado, ele não consegue trabalhar de forma efetiva, né, fiscalizando tantas empresas. O coordenador do curso cita como exemplo a nota premiada MS, que é um sorteio no valor de 300 mil reais realizado mensalmente pela Cefaz em Mato Grosso do Sul. Ele destaca que muitos desconhecem e o projeto explica como participar. O cidadão pedindo a nota fiscal, colocando o CPF, automaticamente ele já concorre a 300 mil reais por mês. Inclusive, nós temos aí ganhadores de Três Lagoas. Então, boa parte dos estudantes não conhecia, inclusive alguns professores. E no resultado da pesquisa que nós fizemos, mais de 85% mencionaram que vão disseminar o conhecimento da educação fiscal, bem como pedir a nota fiscal, que é um direito deles, inclusive também de colocar o CPF, e, claro, concorrer aí, nós torcendo para que eles ganhem, né, esse prêmio mensal aí, que é muito bom. Segundo Santos, a expectativa é que no próximo ano seja implementado um curso de redação para os alunos que participarem das palestras. A ideia é que ocorram em parcerias com os cursos de letras, administração e direito. e tudo.